Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo Hoje vamos falar aqui sobre um tema sobre o Sekiro que é o Fator Replay E coisas que a gente pode fazer depois que a gente simplesmente termina o game Tem algumas coisas que a gente pode fazer antes de ir para o NG Mass Que eu vou falar aqui, mas que você pode deixar para fazer depois do NG Mass também Então se você já começou uma nova jornada aí no Sekiro, tudo bem Algumas coisas você já pode ter feito, mas ainda podem sobrar coisas que você deixou para fazer que podem ser interessantes Infelizmente o Sekiro é o jogo que tem o pior pós-game em relação aos títulos mais recentes da From Software O Dark Souls mudava alguns itens de local, você achava itens novos por exemplo E tinha o PvP para dar uma longevidade, o Bloodborne, os Kálices, etc E o Sekiro basicamente não muda nada quando você vai para o NG Mass A não ser, claro, o padrão dos inimigos que ficam mais fortes, etc Mas fora isso, nada demais Quando você vai para o New Game Plus, você vai para a nova jornada Você carrega com você as suas habilidades, a sua vitalidade, os seus itens, as suas cabaças Você carrega a grande maioria dos itens, você vai perder os itens ali, chaves do jogo Serve para você passar alguma área ali que você só consegue fazendo alguma quest falando com o NPC Esses itens aí mais importantes você acaba perdendo, como o mergulho, claro Mas sem mais delongas, vamos falar aqui de coisas interessantes que você pode fazer Depois que zerar o Sekiro, mesmo não tendo um pós-game lindo e maravilhoso, né Ainda tem coisinhas interessantes que a gente pode fazer e você talvez não tenha feito Então, vambora A primeira coisa importante aqui, antes de você zerar ou ir para a nova jornada, ir para o NG Mass Eu recomendo você caçar os mini-chefs que ficaram para trás Rola de faltar alguns mini-chefs aí para você, né E você batando todos os mini-chefs e pegando todas as contas de oração Que se eu não me engano são 40 contas de oração que você pode pegar Isso vai permitir você chegar no level de vida e postura máxima do jogo Assim você vai ficar 100% belezinha, fortinho, com um HP interessante Pronto para as próximas jornadas, aí para você não passar tanto sufoco Então eu recomendo você fazer isso Se você acabou não fazendo um dos finais Que um dos finais adiciona uma área que você tem um outro mini-boss para enfrentar, né Você vai ficar faltando uma conta de oração Infelizmente só no NG Mass você matando este mesmo mini-boss, entendeu Então se você deixou para matar um mini-boss X Você só vai dropar a conta de oração no NG Mass matando esse mini-boss X Não pode ser outro, beleza? Só vai dropar desses chefes Outra coisa para você fazer aí depois que você zerar o Sekiro É os finais Eu tenho um vídeo falando de como fazer cada final Dá para você fazer todos os finais tecnicamente em uma gameplay só Mas se você não fez isso, né Não fez backup de save ou não tem como fazer É interessante você fazer todos os finais Principalmente o final da purificação Que é o final que adiciona coisas novas ali como um mini-chefe novo e um boss único novo Assim você vai ver esse boss Ou se você fez o final padrão do jogo, né Que você vai até o dragão Você pode fazer um outro final que adiciona mais dois chefes diferentes Que é o final Shura, que é o curto Então recomendo você fazer os finais do jogo aí Para você ver e poder ter a experiência de ter matado todos os inimigos possíveis do game E eu tenho um vídeo falando sobre como fazer todos os finais O link vai estar aí para vocês Se eu esquecer o link, me cobre Ou só dá uma procuradinha aí no canal que vocês acham bem fácil, beleza? Pegue a máscara Para quem não sabe, a máscara é um item bem interessante Ainda mais se você pretende jogar vários new games aí Se você não liga muito para platinar ou farmar habilidades Essa máscara é mais interessante ainda Por quê? O que ela faz? Essa máscara são três fragmentos que você compra Esses três fragmentos juntos viram uma máscara Que a cada cinco barras ali de habilidade A cada cinco pontos de habilidade que você tem Você pode aumentar o seu ataque Então, ou seja, você farmou cinco pontos de habilidade Você upa um ataque É como se você tivesse matado um chefe Então você ficando farmando ali, sei lá Farmou 20 levels de habilidade Você gastando, você conseguiu quatro pontos de ataque E ataque, ela não aumenta apenas danos na vitalidade, tá? Ela aumenta dano na postura também Então você vai ficar mais forte consequentemente Bem mais rápido E acaba que o new game fica bem facinho para você, cara Então se você quer aí fazer vários NG E quer não se ferrar tanto A máscara é muito interessante Interessante, inclusive Para matar alguns chefes finais aí Que você pode estar até travado Então se você ainda não zerou Mas já chegou no último chefe Por exemplo Você compra a máscara Farma onde você pode farmar Tem vídeos meus mostrando melhores locais de farm E assim você gasta esses cinco pontos de habilidade em ataque Vai facilitar um pouco Alguns chefes aí Para você no futuro Beleza? Então é bem interessante Para pegar essas máscaras aí Você tem que encontrar três NPCs O primeiro é um que fica em Hirata Fica dentro de um pote Ele vende uma máscara Mas para isso você compra Com aquelas escamas de carpas Carpas basta você procurar em vários locais do mapa Tem lá no palácio várias delas Só ficar mergulhando e procurando Tem no Hirata State também Em vários locais Tem na vila de Mibo Tenta lembrar no máximo de locais ali Que tem água que você possa mergulhar Tem ali também Perto do palácio Onde você consegue pegar um item Você indo ali Um caminhozinho para a direita Você vai ter um buraco Você pode entrar ali naquele buraco Você vai achar uma sala semi-secreta Nessa área vai ter um item Este item aí Você pode ir lá para a vila Mibo Naquela vila Um pouco antes de você enfrentar a monja versão fantasma E por baixo da casinha ali Vai ter uma espécie de chão Que você pode entrar O chão vai virar né Entrando nesse chão aí O chão virando Vai te dar a oportunidade De você encontrar um NPC E dando esse item para esse NPC Você vai conseguir aí Cinco escamas de carpa Então é bem útil Para ajudar você a comprar essas máscaras Tá O segundo Fica no vendedor ali Perto ali do castelo A China Ali onde a velhinha está Olhando na ponte Você segue aquele caminho ali Que você vai encontrar Inclusive O lado do ídolo de escultor ali Esse vendedor Vende por cinco mil de ouro É a mais fácil de você conseguir Então Compra aí Quando você tiver a oportunidade E a terceira máscara Fica lá no palácio Com outro tiozinho Do pote Esse tiozinho aí Do pote Fica numa área Um pouco escondida Indo desse ídolo aí Do palácio Você pode subir ali Pelo ladozinho Pelo telhado mesmo E ali você vai conseguir Se você pegar um pouquinho De impulso e pular Se pendurar num galho Que está escondido ali Muito provavelmente Você não viu esse galho E mais à frente ali né Vai estar O bichinho ali Do pote também Ele vende Mais uma máscara Para você Então Assim você tem as três máscaras E agora você pode gastar Cinco níveis aí Para poder Upar ali O seu ataque Então Vai deixar você mais forte Pode te ajudar bastante Em chefes Que você possa possivelmente Estar travado Quests O game tem algumas quests Que podem ser legais de fazer Então Você pode buscar Fazer algumas quests Que você deixou para trás Ou deixar para fazer Lá no new game Mas Algumas outras quests No caso A quest ali Do próprio vendedor Que ele vai aumentando Ali o seu estoque Conforme você faz Algumas informações Para ele Ou a própria quest Da menininha ali Da cria Que você pode dar ali Os caquis Para ela Das cobras Matando as cobras E assim Desbloqueando Um dos finais secretos Existem várias quests De vários NPCs Eu não vou detalhar Cada NPC aqui Futuramente no vídeo Eu posso até fazer isso Mas basta você buscar Algumas quests A quest da carpa gigante Também é interessante De fazer lá no palácio Então tem algumas questinhas Que você pode tentar Ver, observar mais E tentar entender Um pouco até Sobre a história do game Que é interessante Se você deixou de fazer Essas quests aí Eu recomendo você fazer algumas Principalmente a da carpa Que é estranhamente divertido A fazer Bem E por último Talvez possa ser Uma coisa Não para todos Mas que Como o New Game Plus Não adiciona Tanta diferença Assim Você pode Se quiser Deixar o jogo Mais hardcore Ainda Que envolve O amuleto do Kuro A gente tem aquele sino Que a gente toca Que deixa as coisas Um pouco mais difíceis Mas esse amuleto do Kuro Deixa um modo Super hardcore Do jogo Que pode ser um diferencial Para alguns Quando você começa Uma nova jornada Logo lá no início Quando você está falando Com o garotinho Você pode devolver O amuleto para ele Devolvendo esse amuleto Vai tornar as coisas Bem mais complicadas Para você Primeiro que Quando você defende Um ataque Dá um parry No ataque Você toma dano Um pouco de dano É tirado ali Do seu HP Então né Meu amigo Isso muda um pouco O seu estilo de jogar Você vai ter que desviar Muito mais ali Tomar cuidado Com os inimigos Em compensação Aumenta ali Em 17% Mais ou menos Um aumento de XP E ouro que você ganha Então nem tudo É derrota nessa vida Mas em compensação Fica muito mais difícil Os inimigos Você toma mais dano Você se ferra Bem mais E ele acumula Com a maldição Lá do demônio Lá do sino do demônio Então O jogo fica muito hardcore E dá uma mudada Na perspectiva de jogo Como você joga Se você Tentou usar Esse Amuleto do culo E está sofrendo Está passando Muito mal É só você falar Com o escultor Que você pode Pegar de volta O jogo fica Na dificuldade Padrão Aí você não pode Eu acho Pegar o amuleto De novo Se eu não me engano Então Se você devolver Já era Então meu amigo É uma opção Para os jogadores Mais hardcore Que querem ter Uma perspectiva Diferente Tentar jogar De uma forma Diferente Porque esse dano Na defesa Complica bastante Então pode ser Algo interessante Para alguns Fazer depois Do New Game Plus Que estiver Semi-entediado E bem guys Essas aqui são as coisas Mais interessantes Do meu ponto de vista Que a gente pode fazer Depois de Zara Sekiro Ele não tem Um fator replay gigantesco Como a maioria Dos outros jogos Que eu joguei Da From Mas ainda sim Tem coisas interessantes Que você pode fazer Ainda mais se você for Um viciado De prontão Como eu Então Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Até o próximo vídeo E fui